Eu não vou embora, eu não vou embora Gente, eu tô sumida das minhas amigas Ai gente, olha, até com a minha mãe eu não tô falando muito De tão sobrecarregada que eu estou São Paulo é um lugar muito louco Durante o dia é muito calor, eu sou muito calorenta E a noite esfria, aí minha garganta fica assim Então eu tô poupando um pouquinho a minha garganta Não estou abrindo meus directs, não estou entrando no meu e-mail Estou em débito com as minhas amigas Tem que responder a elas Gente, eu estou muito sobrecarregada A verdade é essa, muito Mas vem coisa boa aí, tá Mudança não é fácil Me mudei pra São Paulo, não é fácil Estou na fase de organização e adaptação Vamos falar do Outubro Rosa Qual a importância Gente, isso é muito importante A minha avó, ela teve câncer de mama Sabe, e a importância que tem O câncer, ele tem cura Se você descobrir no começo Sabe, então você tem que se tocar Você tem que pegar, você tem que se conhecer Porque é uma doença silenciosa Igual a depressão, ansiedade Você tem que se autoconhecer Se tocar, fazer um exame De seis em seis meses anual O interessante seria de seis em seis meses Se você tiver alguém na família que já teve Gente, cuide-se Mulheres, cuide-se Oi meus amores Olha eu aqui pra falar do site online Que tem as melhores cotação do mercado A margem de esportes Quem aí tá afim de fazer uma graninha extra Olha só gente Eu costumo dizer que é uma grana extra Com o site online da margem de esportes Em vez de você gastar o seu dinheiro com bobagem Com cachaça Vamos multiplicar ele Lembrando meus amores E com dois reais você já pode recarregar Lá no site da margem Em vez de você ir gastar esse dinheiro com bobagem Multiplique ele E muito, muito E ganhe muito dinheiro Assim como eu estou ganhando Então clica aqui no link Se inscreva Recarregue via Pixi Que é super rápido É bem rápido tá gente Olha você vem aqui E já pode começar a apostar nos diversos jogos Que tem E eu vou apostar aqui ó Sábado Daí você escolhe o time E faça pelo menos três apostas Então gostou da dica Vem jogar comigo Vai lá no site Se inscreve E vamos ganhar muito dinheiro Muito mesmo gente Porque eu vou contar pra vocês Não tem segredo É só apostar e ganhar Bom dia Me programei pra ser simpática hoje Então por favor gente Não me distraiam A 99 subiu com uma gatinha Aqui da Rio Gatinhos ontem Eu precisei mandar gatinha Pra uma internação Eu tô com quase 30 filhotes daqui Sendo amamentados por uma madeira Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Esqueça-me se for capaz Ah, se meus olhos tirassem fotos Das poses que você faz Eu nem piscaria mais Seu beijo tem gosto de doce de leite Quanto mais eu te beijo Mais aumenta minha sede Quanto mais eu te provo Mais ainda te aprovo E pra mim é difícil Dizer não pra esse vício Espetáculo de conhecer Suave como um furacão Tranquila como um vulcão Se joga no mundão Não, ninguém segura Guiada pelo coração Se quer andar na contramão Se joga no mundão Não, ninguém segura Eles vão falar Não vai se importar Ela faz o destino dela Nasceu pra voar O céu vai tocar Ela faz o destino dela Ela sabe onde chegar E na bolsa leva o amor Só o amor Só o amor Só o amor Tem um brilho no olhar Faz a vida encher de cor Só o amor Oi Oi Boa tarde Gente Olha a hora que eu tô acordando Boa tarde Boa tarde Domingão Oi Domingão Gente E aí Qual a boa de hoje Qual a boa Qual a boa gente De hoje Boa tarde Olá Meus amores Como é que vocês estão Gente Estou passando aqui Para avisar Como você ganhar dinheiro Um dinheiro bom Com a margem de esportes Vocês já ouviram falar Da aposta múltipla É a forma Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares Ele está vendo Coleu todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte para o mar Alto Num lugar Está com a vergonha Eu vou te honrar Porque Jesus é tão esperto Que ele falou Pai Eu vou à terra Vão cuspir de mim Vão conspirar Vão querer me matar Vão me pôr uma coroa de espinhos Vão me furar Eu morro Agora Casar Essa loucura Eu não vou fazer não Vão me pôr 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 Vão me pôr